O que tem dentro do carinho O que tem, não quero ser Já estou cansado de tantas humilhaciones Destrozando corazones, a nada vai chegar Mas algum dia, quando menos tu esperes Vendrá um castigo do céu que te mandará o Senhor Não espere de meu regresso Não espere, negra, que eu não voltaré Depois que de mim tu te burlaste Agora pides perdão, já é muito tarde, coração Não, não voltas com lágrimas, nem com llantos Que te de tu carinho, que te não quero ser O que tem, não voltas com lágrimas, nem com llantos Que te de tu carinho, que te não quero ser Llora, coração, llora, coração, que agora me rio Llora, coração, llora, coração, que agora me rio Sufre, mami, que agora me toca a mi reir, sabes? Díselo, Felix, díselo Jogaste con mi carinho, en la que me dio, mira, fuiste tú Tu me diste a comprender que no te importaba nada Sufre, mami, que agora me rio Sufre, coração Jogaste con mi carinho e a que perdió, mira, fuiste tu Como há de ser que a vida, que a vida sigue igual Jogaste con mi carinho e a que perdió, mira, fuiste tu Tu fuiste agua de rio, que nunca yo desafio Jogaste con mi carinho e a que perdió, mira, fuiste tu Abandonaste mi corazón e a que perdió, mira, fuiste tu Ay, pero te fuiste a la perdición e a que perdió, mira, fuiste tu Tu no supiste querer, y la que perdió, mira, fuiste tu Y a la nada yo, yo te volte, y la que perdió, mira, fuiste tu Díselo De maltratos y más maltratos, mira, fuiste tu Pero todo se acabó, mira, pero todo se acabó Y la que perdió, mira, fuiste tu Ahora mami me burlo yo Y la que perdió, mira, fuiste tu Cantando alegre yo seguiré Y la que perdió, mira, fuiste tu Perdió, mira, fuiste tu Perdiste 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 O que é isso?